Eu quero agradecer a você, torcedor Potiguar, isso é hora de falar sério. Terminou o campeonato estadual e a gente que faz o grupo Band, a família Band, tem um recado muito importante pra você. Agradecer a todos que acompanharam e que curtiram com a gente as emoções do esporte mais amado do Brasil. O futebol faz parte também do nosso estado e não é simples fazer futebol aqui. Tem dificuldades de todos os tipos. Então, antes de tudo, obrigado a quem nos apoiou nessa jornada. A Conjol, Potiguar Laboratório Óptico, Prefeitura do Natal. Obrigado à equipe, de uma forma ou de outra, que esteve sempre juntinho com a gente. Foram mais de 100 pessoas envolvidas gigantes. Desde técnicos, cinegrafistas, jornalistas e equipe comercial. As pessoas não têm noção, né? Porque é muita gente, é um trabalho que foi visto não só nas redes sociais, mais de 1 milhão e 100 mil vezes visualizações, quase 300 mil horas assistidas de campeonato Potiguar. Sem contar com a TV aberta, você que está acompanhando, que é o nosso cargo-cheve e orgulha toda a equipe demais. É, isso nos orgulha. É muito bom ter contribuído com o esporte Potiguar nos últimos quatro anos. Este ano, mais do que em qualquer outro, foi preciso de muita coragem e compromisso com o nosso estado. O futebol do Rio Grande do Norte precisa, sim, mudar e ainda precisa crescer. Mas, certamente, encontrou uma bande que é parceira e leal como poucos. O término do campeonato só faz a bande ter mais vontade de cumprir e se desafiar cada vez mais, hein? Ó, através das redes sociais vai ter o resultado de promoção. Cheiro grande, meu povo! Acabou-se! Tchau! Tchau! Tchau!